Parece que já tem alguém aí já se ajeitando. Olha, tu vai pra onde? Tu vai tocar em banda? Tu é dançarina de banda, é? É pra lá que eu... Olha, a bicha tá quase... Ai, tu sabe o que acontece? Eu te dizer, a minha panturrilha é muito grossa. A bicha é dançarina de banda, é? Não fecha, a bota não fecha, tu não acredita? Não fecha? Não fecha não, ó. Que macacá dessa tu mesmo, minha irmã? Ai, fechou. Mas que coisa. Olha só, meu... Olha, olha, olha. E a bicha tá... Tu retorreta ser dançarina da banda... Que banda é? Eu tô provando. De uma banda qualquer grande, né? Eu tô provando. É? Tu tá provando? Mas que coisa, bicha. Cadê aquele buchão até eu sumir tudo? Tá fininha. Ando pra morrer de fome. É o corpo de mulher de 30 com a cara de mulher de 50. Mentira! Olha, deixa o corpo maravilhoso. Eu não vejo minha cara. É. Eu não tenho 50... Não, não. Vou desligar. Eu não vejo minha cara. Obrigado.